Aô, CSM! Olha só, eu e a Cê estamos aqui terminando de resolver todos os pontos que ficaram de dúvida de vocês com os awards, com o Expa, tudo direitinho. E a gente está mandando um e-mail que vai estar muito longo para vocês, mas ele é muito, muito importante. A gente vai tentar resumir para vocês aqui rapidinho quais são as principais informações desse e-mail e como eles vão implicar tanto para os awards quanto para a compilação de resultados da Expa no Brasil. O ponto principal é que com o Expa a gente não consegue mais fazer gestão nem governança dos resultados que a gente tem na ESEC no Brasil. Então, estratos sérios, auditoria do TNA, todos os resultados que devem de RD e por aí vai, dependem dos resultados que a gente tem no Expa e a gente não vai mais aguardar a AI mandar esses dados para a gente. A gente vai compilar todos através de planilhas de controle de operações, que é o que consta no e-mail para vocês, que basicamente cada VP operação tem que preencher a sua planilha com os resultados pós-MyEyes, então todos os resultados que aconteceram de Mets Realize no Expa, para a gente conseguir compilar e gerar todos esses dados de controle de resultados e governança na ESEC no Brasil, que vai ser de suma importância para a gente continuar rodando operações normalmente dentro da organização. E agora a Ci vai falar um pouquinho para vocês sobre como que essas planilhas, esses controles de resultados, implicam nos awards nacionais também. Então tá, pessoal, vocês viram que anteriormente toda a nossa compilação de awards era pelo MyEyes e a gente não tem mais ele, então como que a gente vai fazer isso? Então o primeiro ponto é que o sistema de aplicação mudou, você não precisa mais criar uma wiki, porque não existe onde criar, então você vai mandar um packet com todas as informações compiladas para mim e com o vídeo de aplicação, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre o período de análise, então o período de análise de compilação dos dados vai do dia 1º de janeiro até o dia 5º de dezembro, tanto para brasileirão, camisa de ouro e awards, então teve essa pequena alteração. Mas a deadline de aplicação é um pouquinho diferente, porque vocês precisam colocar todas essas formas na planilha e depois enviar para a gente da ESEC. O outro ponto também é sobre a NPS, então teve alguns pontos que vocês não têm mais acesso à plataforma onde era compilado tais dados, e por isso a gente está enviando para vocês uma planilha onde você consegue ter todos os resultados do seu CL e os resultados de outubro e novembro, aí vai enviar para a gente, a gente vai conseguir realmente usar isso para compilar e ver quais CLs serão aptos ou não aptos para se aplicar para esse sistema de incentivo. Tem mais algum ponto que a gente tem que falar? Acho que é isso mesmo, a gente é só ler o e-mail direitinho, assim, está bem detalhado com todos os pontos, os links estão compilados naquele drive no final, então é só olhar com calma aí que todas as dúvidas que vocês tiverem é só responder para mim e para a SIC, que a gente vai ter o prazer de responder para vocês. A gente sabe que vai dar um trabalhinho aí de conseguir organizar tudo isso, mas a gente sabe que se a gente não fizer isso agora, a gente não vai ter controle de resultados nem a nível local quanto nacional, e a gente vai parar muita coisa a nível nacional também, então isso é muito importante para a nossa organização como um todo. Daí eu queria pedir para vocês realmente darem uma olhada no e-mail e mandarem as dúvidas para a gente, se for até amanhã vai ser assim incrível, porque a gente consegue responder de uma forma muito mais rápida. Beleza? Então, obrigada, até mais, até mais, até mais.